Então pessoal, aqui na página Bombeiros Industriais, a gente está trazendo mais uma pessoa para conversar um pouco da gente, conversar um pouco com a gente sobre as questões de emergência, sobre as questões de norma, entre outras coisas. E aqui do meu lado, nada mais, nada menos do que Paulo Escardino, muito obrigado pelo disponibilizar o tempo para conversar um pouco com a gente. E acho que muita gente sabe, acredito, é uma pessoa que dispensa apresentações, é um dos maiores especialistas em espaço confinado aqui no Brasil, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Paula, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho com a galera que nos acompanha, enfim, eu queria também que você falasse um pouco sobre norma, porque o Brasil tem muitas normas, muitos profissionais, mas ainda a gente está um pouco longe, talvez, daquilo que fosse o ideal. Fala um pouco da tua percepção em relação a isso, o que é que você acha de tudo isso? É claro que é uma norma, como no nosso caso, uma norma técnica, eu tenho a coordenação nacional de duas NBRs que conduzem o tema de espaço confinado e abrangem operações de salvamento também. A gente se preocupou muito na nova norma atual com índice de profissionais de resgate que acabam perdendo a vida em operações em áreas confinadas. Então, a nossa missão, a missão de uma norma técnica, uma NR brasileira, é de salvaguardar a vida dos colaboradores e de todos os envolvidos. E lembrando que a parte, por exemplo, de resgate em espaço confinado, a importância de vocês, de salvamento, na minha concepção e na concepção de todos, deveria ser muito claramente entendido que o profissional de resgate, ele é um profissional que tem que saber muito mais do que um supervisor. Sim. A gente tem que lembrar o que? Se uma operação confinada, por exemplo, nós perdermos o controle, quem vai entrar é um socorrista. Então, uma norma vai trazer para a gente, por exemplo, uma obrigatoriedade de um checklist importantíssimo, através de dois documentos de espaço confinado, estático e dinâmico, respectivamente. Você tem um checklist que é a permissão de entrada e trabalho, que é a PET para os riscos estáticos, o DNA com o contaminante de um equipamento confinado e o dinâmico para o serviço que vai executar através de uma PR. Então, para um profissional de salvamento chegar e falar assim, eu sou responsável pelo salvamento desse, se houver alguma coisa aqui, ele precisa conhecer esses dois documentos e a dinâmica da tarefa. Nós chamamos isso de espaço confinado atualmente na nova norma brasileira, espaço confinado do tipo não perturbado, que é o estático, e o perturbado, que é o dinâmico. Então, nós temos que estudar muito bem as FISPICs de produtos químicos, a dinâmica de serviço. Entendi. Vocês têm que estar muito bem equipados, não apenas com um conjunto de proteção autônoma, não é só isso que você vai colocar, isso aí você vai estar protegido de um gastóxico, de uma falta de oxigênio, mas é fundamental que vocês tenham no controle de operações um detetor, que seria um detetor chamado oxi-explosímetro, é um multigás com dois sensores. Sim. E o oxigênio, para ter a percepção lá por instrumentação, você tem que saber se você tem um oxigênio enriquecido, que é inodoro, você precisa saber se você tem uma mistura inflamável para você recuar, para garantir o acesso seguro, mesmo tendo pessoas desmaiadas, né? Porque se você tiver explosividade, você vai reverter isso com ventilação, você precisa ter conhecimento profundo de instrumentação, na parte de princípio de funcionamento, por exemplo, de um sensor catalítico, que não opera se não tiver oxigênio, menos de 10% ele trava. Entendi. Então, assim, vocês têm que tomar muito cuidado, né? É, uma coisa que, inclusive, eu vi na atualização da norma, a nova 16.577, não é isso? É que existe agora a classificação do espaço confinado simulado, que é justamente aquele que a gente vai usar para treinamento, não é isso? Ah, nós colocamos, claro, nos treinamentos. Então, o que a gente está sempre colocando vocês é o quê? Se eu vou fazer um treinamento no espaço confinado, num simulador, esse simulador não pode oferecer risco para o aluno, né? Eu posso dizer assim, até, muitas podem encontrar isso como uma informação polêmica, mas eu acho assim, inadmissível ir para um centro de treinamento, por exemplo, de uma casa de fumaça, onde é queimado eucalipto, com fumaça real. Me perdoe. Não, complicado não. É difícil. Você mandar os seus colaboradores para um treinamento, onde eles vão queimar fumaça real, você me desculpe, eu posso matar pessoas. Isso aí, para mim, eu considero isso aí um crime. Então, há quanto tempo nós já temos o quê? Fumaça artificial. Então, assim, cuidado, pessoal, né? A gente está com essa parte de normas, sempre com o nosso objetivo, o quê? Não deixa ninguém se acidentar, não deixa ninguém morrer. Ninguém pode se machucar. Então, a gente, claro, abrangeu vocês. Nós chegamos a colocar na nova norma, essa última que eu coordenei no Brasil, a 16-577, vocês têm que ter detetores de gás, vocês têm que ter ventiladores para poder reverter a atmosfera. Explosiva, inflamável, por exemplo. Exatamente, exatamente. Beleza. Mais uma coisa, Paula. Fala para mim, a gente sabe que a gente está passando por um momento de modernização das normas, né? Sim. Algumas normas regulamentadoras já estão passando por consulta pública. Você que trabalhou diretamente com a NR33, né? Foi uma das pessoas que introduziram a norma no Brasil. O que é que você acha que a gente pode esperar do futuro dessa norma? Existe a possibilidade de alguma modificação? Você acha que existe alguma modernização? Na tua opinião, como é que você vê isso? Tira isso com bastante preocupação, porque a NR33, a NBR, que agrega a NR33, são normas enxutas. São assuntos extremamente técnicos. Não é alguma coisa que você possa falar assim, tiro isso, tiro aquilo, sem comprometer o contexto todo de operações. Vejo, estamos acompanhando, eu no meu assunto, acompanho com muita preocupação. E aguardar quem vão ser os grupos de trabalho que vão verificar esses, vamos dizer assim, esses cortes, né? De um eventual tema técnico dessa envergadura. Entendi. Vejo com muita preocupação. Perfeito. Então, pessoal, está ótimo. Pessoal, a gente termina mais uma entrevista aqui para o canal. Paula, te agradeço imensamente. Obrigada, estamos juntos. Imensamente, muito obrigado. Imagina, passamos o dia juntos, aí todos, né? Foi ótimo, foi ótimo. Lembrando que a gente está, essa oportunidade justamente que eu estou me encontrando com a Paula, foi um curso que a Paula veio justamente fazer aqui em Recife, né? Né, Paula? Exatamente. Reciclagem NR33, muito bom para o sinal. Aconselho a todo mundo que se inscreve no canal participar nos cursos que a Paula promove por todo o Brasil. E também aproveitar e agradecer a Máxima SMS na figura do Augusto Santos, que nos convidou para estar junto com a Paula aqui fazendo essa entrevista. Beleza? Muito obrigada e se cuide. Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal Bombeiros Industriais. Fechado. Obrigada.